Bom pessoal, o assunto do momento que estão falando, adivinha sobre o que que é? A Mayra Cardi é a mulher do Arthur, ex-mulher né, porque parece que eles terminaram agora. Você tá vendo aqui ó, a Mayra Cardi mostrando sabe o que? Um débito. Pois é, ela contou que tá se separando do ator pela segunda vez e se irritou com a quantidade de mensagens que recebeu com palpites e suposições sobre o fim. Tanto é que ela publicou a foto de um boleto de mais de um milhão e brincou que era para que os seguidores pagassem. Tipo assim né, vocês querem cuidar da minha vida então paga minhas contas. Bom, Mayra Cardi já havia compartilhado um desabafo nas redes. Após o anúncio do término do casamento, sugiro boatos que Arthur estaria aí se envolvido com três amantes, que isso hein? Bom, ela não comentou esses humores, mas falou apenas que ela e o ex-marido sabem o real motivo. Quem casa, casa pra sempre. Pois é, a gente nunca acha que vai separar. Mas tomaram essa decisão juntos. A fama é assim né pessoal? A fama separa as pessoas, a fama tem todo o seu luxo, mas só eles vão saber se eles são felizes ou não. Não se sabe nem se é definitivo. Vamos aguardar cenas do próximo capítulo. Se você já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa a notificação e comenta aí. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.